7 horas e 8 minutos agora, 7 e 8, a gente muda de assunto agora para falar sobre as obras do Terminal Rodoviário aqui de Três Lagoas. Moradores reclamam da demora nas obras de reforma do Terminal Rodoviário aqui da cidade. Acompanhe a reportagem. As obras de reforma do Terminal Rodoviário de Três Lagoas, iniciadas em fevereiro deste ano, têm causado insatisfação entre os moradores. A revitalização do local está demorando mais do que o previsto, gerando críticas pela morosidade na execução dos serviços, como destaca Cleusa Toledo, faxineira do Terminal. Eu acho que está muito devagar. Está devagar, né? Porque já tem uns seis meses já. Está devagar. Vocês têm acompanhado de perto o que eles têm feito aqui? Já viu o que já foi feito? É, foi feito pouca coisa. Fizeram a rampa, rebocaram um pedaço ali que estava sem rebocar, mas eu acho que está devagar. Então, acho que precisa reformar logo aqui? Aí eu acho, né? Era bom, né? Se fosse rápido era bom. O projeto de reforma do Terminal inclui uma série de melhorias significativas. Entre as principais mudanças estão a adequação e ampliação dos guichês de venda de passagens, a reestruturação das lanchonetes e lojas, a criação de uma praça de alimentação e a reconstrução do piso. Além disso, o Terminal ganhará novos assentos na área de espera, rampas de acessibilidade e banheiros adaptados para pessoas com deficiência. Outra novidade será o cercamento da área de embarque, com a construção de uma guarita para reforçar a segurança dos passageiros e funcionários. O projeto ainda prevê a substituição das instalações elétricas e a adequação do sistema de segurança contra incêndio e pânico, buscando oferecer um ambiente mais seguro e confortável para todos que utilizam o terminal. Dona Cleusa concorda que, com o cercamento da área, haja vista a perturbação dos moradores de rua e usuários de drogas. Precisamos dar ilha aí. Tem que aguentar muita coisa, fia. E você tem que ter muita cabeça, muita paciência para poder aguentar. O que a senhora acha de fechar aqui a rodoviária cercada? Nossa, seria ótimo. Seria ótimo se fechasse. Apesar das queixas, o encarregado das obras disse que os serviços estão dentro do cronograma previsto. Já estamos iniciando a parte de acabamento da obra lá dentro, parte de elétrica, piso, parte de calçada externa. Está sendo esse andamento que nós estamos dando aí. Isso numa parte? Na parte como é programado, né? Porque é conforme a programação da obra. Devido às obras, a lanchonete foi realocada para uma área temporária e está funcionando em um espaço improvisado, pois parte da estrutura da rodoviária será reconstruída. Após a conclusão da reforma, os guichês de venda de passagens permanecerão no local onde funcionava a lanchonete, que, por sua vez, ocupará a área onde os guichês estão localizados atualmente. A reforma desse espaço onde estão os guichês será a segunda etapa da obra. O responsável pelo serviço explica o que será feito. Demolição, arrancar o piso, fazer tudo novamente. Ali vai ser lanchonete, vai ser umas lojas que estão previstas de projeto. E assim, continua a obra. A obra de reforma e restauração do terminal rodoviário de Três Lagoas foi orçada em um milhão e meio de reais. E a reforma desse espaço sempre foi reivindicação antiga de quem frequenta o local. O aposentado José Carlos Barbosa diz que Três Lagoas merece uma rodoviária melhor. Creio que logo estará concluída essa reforma, que é muito bom para Três Lagoas, uma rodoviária, porque Três Lagoas está evoluindo muito, crescendo muito. E nós temos que ter uma rodoviária digna de Três Lagoas. José Carlos conta que há anos frequenta o terminal rodoviário. Ah, eu conheço aqui há muitos anos. Fui comerciante aqui há 48 anos. Eu tomei muito ônibus aqui para viajar para São Paulo. Então, sempre foi um pouquinho carente. Mas eu creio que agora vai melhorar muito. Pela evolução da gente estar sabendo o que vai acontecer aqui. Até para as próprias empresas que têm seus guichês aqui vai melhorar muito.